Agredido com arma branca, ou seja, faca. É, e foi preso. Presta atenção na história, hein? Policiais militares com os socorristas do CERT, o Granado, o Julião, foram acionados para ir até o residencial Vista Bela, na rua Antônio Matheus Filho, Zona Norte, onde o Rafael Hernani da Silva Sartori, 34 anos, acabou levando uma facada da esposa, mas atendido pelos socorristas, constataram que o corte foi superficial. Aquela facadinha de risco, sabe? Sim. O cara dá uma esquivada assim, pega o risco da faca, né? Entendi, entendi. Por que ele está sendo preso? Por quê, Evandro? Por quê? Porque ele xingou os policiais militares, viu? Com a chegada dos PMs, antes dos socorristas, ele meteu a boca na polícia militar, xingou lá os trabalhadores da Gloriosa, e aí desacapa a autoridade da cana. Aí teve que ser levado com o cortinho lá, não foi um corte profundo, né? Atendido pelos bombeiros. Atendido pelos bombeiros, liberado da viatura do SEAT, foi conduzido à viatura da PM e levado a décimo de responder um tecípio, um termo circunstanciado, policial. Obrigado. Obrigado.